Os sete candidatos à prefeitura de Votorantim prosseguiram com suas agendas eleitorais na semana passada. Marcão Papeleiro, do PT, não divulgou a sua agenda da semana passada, mas o seu candidato à vice, André Stuck, participou de uma entrevista na TV Votorantim na terça-feira, dia 3 de setembro. É necessário atrair empresas, fábricas. Uma das características de Votorantim, ela surge como cidade dormitória de trabalhadores, operários de fábrica de Sorocaba. Porém, a cidade já se emancipou e nós não podemos continuar sendo uma cidade dormitória. Nós pretendemos, como pauta principal, a criação de um anel viário interligando rodovias importantes. A região de Sorocaba está em um ponto estratégico de conexão entre rodovias estaduais importantes. E nós queremos uma construção de um anel viário ligando a rodovia ali de pedade, facilitando o escoamento de mercadorias, estimulando empresas, fábricas, quem sabe galpão logístico, porque hoje nós temos muito comércio online. Também na terça-feira, Carlos Piveta, do PSB, visitou o bairro Jardim Tatiana e conversou com comerciantes e moradores do local. Ele comentou sobre propostas para a economia do município, caso seja eleito. Nós pretendemos, ao longo da rodovia Piedade a Votorantim, implantarmos ali um grande parque industrial para recepcionarmos as empresas, atrairmos empresas, facilitando a logística daquela região, ainda mais se prevendo a duplicação dessa rodovia. No comércio local, nós pretendemos injetar, fazer as compras do município com os pequenos comerciantes, aproveitando a nova legislação que assim permite. Nós pretendemos ainda qualificar as mãos de obras. Hoje aqui, muitos comerciantes reclamando que não conseguem contratar açougueiros, que não conseguem contratar padeiros, porque não há mais programas de formação de mão de obra. Então nós vamos trabalhar forte. E também a implantação do programa Tarifa Zero. Todas as cidades que implantaram o programa Tarifa Zero teve um aquecimento de mais de 30% no comércio local, porque as pessoas se mobilizam dentro da cidade. Na quarta-feira, dia 4, Fernando Oliveira, do Partido Novo, recebeu a deputada federal Adriana Ventura na parte da manhã e caminhou pelas ruas de Votorantim. À tarde, o candidato conversou com a população do bairro Rio Acima. A reclamação é grande. Demora para consulta, para cirurgias, para exames, para atendimento e UPA. Está excessiva. Chega aí a 4, 5 horas. Nós fizemos um bom mandato com o prefeito. Eu revitalizei as UPAs abandonadas do governo Piveta. E agora pretendemos fazer um novo hospital municipal com 100 leitos modernos, com todo tipo de especialidades para atendimento. Também uma UPA na região aqui da Vila Nova, que falta. Vila Nova, Vila Garcia, para atender também aqui o Rio Acima. Que eu acho que daí você descentraliza a saúde, você melhora essa condição de espera, de tempo de atendimento, de exames. Esse tempo que estamos nas ruas, eu sinto o quanto esse povo gosta do Fernando. O quanto ele é amado, o quanto ele fez por essas pessoas. Eu estou me sentindo cada vez mais gratificada de ter aceito a ser a vice-prefeita do Fernando. Mulher, que vai ter esse olhar para mulher. Claro que vamos governar para todos, mas vamos governar juntos. Na sexta-feira, dia 6, Mauro dos Materiais também visitou o Jardim Tatiana. O candidato comentou sobre dar mais atenção aos bairros mais afastados do centro de Votorantim. Aqui nesse bairro aqui, Jardim Tatiana, Novo Mundo, Primavera. Eu, todos os oito anos lá como vereador, já sugeri que fosse uma subprefeitura. Que é um lugar para atender o povo, né? Que é um povo que é meio afastado da região do Central, né? Então é uma região meio esquecida, né? Algo também importante, nós podemos ter aqui nessa região um local onde a GCM pode atuar de uma forma mais efetiva. Nós não temos nenhum local aqui fixo para a GCM. Então era importante a gente ter um ponto local onde a GCM pudesse atuar. E uma das reclamações grandes aqui desse bairro também é a falta de creche. Nós queremos trabalhar sim aqui nessa região do Jardim Tatiana, Novo Mundo, Grêm Vale, Primavera. Zerar as filhas da creche, já que é uma reclamação muito pertinente dos moradores daqui. Luciano Silva do Podemos visitou a pista de skate ao lado da prefeitura no sábado, dia 7. Ele conversou com skatistas e discutiu melhorias para a área do esporte. São muitas demandas na questão do esporte. Eu fui secretário de esporte em 2017 a 2018. Aqui na pista de skate nós conseguimos fazer a revitalização na época. De lá para cá pouco foi feito, muito pelas mãos dos próprios skatistas. Nós temos um compromisso de descentralizar essas ações, de fomentar várias modalidades do esporte no município. E para isso nós temos que destinar dentro do orçamento um recurso maior. Hoje a gente vê uma população envelhecendo e essa população que envelhece com esporte, com atividade física, ela tem uma qualidade de vida melhor e uma sobrevida ainda maior. Então o esporte é totalmente fundamental no nosso plano de governo, na nossa gestão, junto com a saúde e educação, para que a gente possa transformar a vida dos votorantinenses de uma forma eficaz. Nós precisamos de mudança. Os candidatos Weber Manga do Republicanos e Fabiola Alves do PSDB não divulgaram suas agendas até o fim dessa reportagem.